A prisão foi feita depois de uma denúncia anônima. Giovanni Maurício Giro, de 26 anos, Irani de Paula, de 33 anos, Sebastião Alves Moreira e José Luiz de Quadros, ambos de 28 anos, foram presos comercializando mídias falsificadas no centro da cidade. Mais de mil CDs e DVDs foram apreendidos por policiais da DIC. O grupo saiu de Erestim, com destino à região serrana. Uma pessoa ainda está foragida. Depois de ser encaminhados à central de polícia, onde deve ser autuado por crime de violação de direito autoral, se não pagarem a fiança, por ser um crime afiançável, eles devem ser recolhidos ao presídio regional aqui de Lages, ficando à disposição da justiça. Se condenados, eles devem pegar de um a quatro anos de prisão.